É bola gostoso, chacoalhando essa puta Bate, bate, bate E esse é o DJ do vale, novinha vai a loucura Quando ele aberta o play, no chacoalhando essa puta E esse é o DJ do vale, novinha vai a loucura Ela pede que bate, não bota a porta Bate, bate, bate E esse é o DJ do vale, novinha vai a loucura E esse é o DJ do vale, novinha vai a loucura